Agora é carinhosa mesmo o Tav e Tube, né? Conversando com a Lua. E claro que a gente mostra porque a Jernã viralizou na internet. Esse diálogo, esse bate-papo de mãe e filha, filho e mãe. O que mais, amor? Como foi seu dia? Ai, meu Deus do céu. Muito fofinha, né, cara? Tem gente que faz maldade com um anjinho desse, né, cara? Que coisa, né? Ah, muito tetê, entendi. E cocô, vamos fazer? Um anjinho. Ai, que tocilzinha essa de dengo, amor. O que mais, amor? Como foi seu dia? Muito fofinha, muito linda, né? Uma bênção aí na vida da VTV, com certeza.